mesmo do próprio pai. É, mas pelo jeito essa cobrança paterna deu resultado, o cara marcou nos últimos dois jogos, quem conta pra gente é o André Cavalcante. Isso não é uma simples roda de bobo não, aquele tradicional dois toques, nada disso. É treino de posse de bola e marcação pressão, com a costumeira intensidade, tão pedida pelo professor corintiano e praticada pelos jogadores. Olha só o carrinho do Luciano no Danilo. Tá tudo bem com ele, mas o carrinho teve volta. É um trabalho do estilo do Tite, né? Bem empregado, mas também, é, bem rápido também. Que o técnico Tite é bastante exigente, isso todo mundo já sabe. Mas nem sempre as cobranças apenas do treinador geram efeito. No caso do Jadson, por exemplo, a receita para os recentes golaços marcados pelo meia, teve origem em casa mesmo. O que me cobra bastante é meu pai, né? Ele sempre, depois dos jogos, ele comenta comigo, eu falo, pô, você podia ter batido aquela bola. O paizão do Jadson teve, então, participação nas duas vitórias seguidas do Corinthians. Sequência que não acontecia desde abril. Contra o Joinville, o chute com a bola rolando de fora da área decretou um a zero. Na partida seguinte, golaço de falda. Fundamental no 2x1 sobre o Internacional e confiança restabelecida. Contra o Santos, sábado na Vila Belmiro, é a oportunidade de quebrar outra sequência ruim. O Corinthians não vence um clássico paulista a quatro jogos. A notícia de que o lateral Fábio Santos está de saída do timão. As negociações com o Cruz Azul do México avançaram nos últimos dias e podem ser finalizadas nesta quarta-feira já. Se confirmada a notícia, Fábio Santos será o terceiro titular a dizer adeus ao Corinthians neste início de temporada. Os atacantes Paulo Guerreiro, Emerson Sheik, já se despediram. Assim, o Alvinegro, então, planeja contratar um substituto para o ataque. É, e sabe quem é? O atacante Dentinho, que recentemente fez uma visita aos antigos companheiros. Olha o Paulinho aí do lado dele. E o Dentinho pode retornar em breve ao CT Joaquim Grava. O timão está tentando a contratação do jogador que tem contrato com o Shakhtar Donetsk até metade do ano que vem. Dentinho já deixou claro que não gostaria de ficar na Ucrânia por mais uma temporada. Mas para retornar ao futebol brasileiro vai ter que abrir mão dos altos salários. Ele que tomou seis gols desde 2011 por jogos oficiais.